Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, queridos alunos! Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Hoje vamos destrinchar a Primeira República Brasileira. Iiiiih! Sabe aquela onda que veio logo depois do Império? Não? Iiiih, parece que tá faltando um pouco de descomplicar na sua vida, né? Aproveita pra se inscrever no canal e nos seguir agora em todas as nossas redes sociais. E não esqueçam de deixar aquele like no canto direito. Lembrando também que a qualquer momento você pode baixar o mapa completo clicando no link na descrição aqui embaixo. Prontos para voltar no tempo, hein? Vamos? Lá em 1889, entramos na República das Espadas. Após o fim da monarquia, os primeiros a assumir o comando do Brasil foram os militares representados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A transição do Império para o regime republicano deixou claro os problemas sociais brasileiros. A população lutava por melhores condições de vida enquanto a elite rural queria ampliar o seu poder. E os militares buscavam mais protagonismo político. Medidas emergenciais marcaram o governo provisório do Marechal. A laicização do Estado, a grande naturalização de estrangeiros e a criação dos símbolos republicanos, como a bandeira nacional. São ótimos exemplos. Mas Deodoro teve um governo polêmico. Ao mesmo tempo que instaurou medidas populares, como abolir o poder moderador e o mandato vitalício dos senadores, ele também impulsionou uma imensa crise econômica, graças aos múltiplos empréstimos liberados pelo governo, que acabaram demandando uma impressão de um montão de papel moeda, disparando a inflação. Tal política ficou conhecida como encilhamento. Mediante represálias do povo, um Estado autoritário começou a se revelar. Com atitudes drásticas, como por exemplo, censurar os jornais. O estopim veio em 1891, quando Deodoro fechou a constituinte, declarou estado de sítio e instituiu o voto universal masculino, fazendo com que analfabetos, soldados e religiosos ficassem de fora do processo eleitoral. Poxa, hein, Deodoro? Com isso, a marinha ficou bastante chateada, ou melhor, revoltada. Em 1891, começou a primeira revolta da armada, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Em novembro desse mesmo ano, o primeiro presidente do Brasil cedeu às pressões e renunciou ao cargo, dando lugar ao seu vice, o marechal Floriano Peixoto. Tcharam! O foco do novo governo era a contenção da crise. Além da construção de casas populares, houve uma redução de custos básicos, como o preço dos aluguéis e alimentos, como carne e peixe. Só tinha um probleminha. Segundo a nova Constituição, o mandato de Floriano era ilegítimo, porque em caso de renúncia, como houve a do Deodoro, o vice-presidente deveria governar apenas até a convocação de uma nova eleição. Mas Floriano nunca a convocou. Em resposta, logo em 1893, veio a segunda revolta da armada, com novas ameaças de bombardeio à capital federal, o Rio de Janeiro. Além da revolução federalista, que estourava no sul do Brasil. Mas Floriano não se abalou, e as tropas oficiais brasileiras detiveram as revoltas, e Floriano Peixoto governou até o final do mandato, ficando conhecido como Marechal de Ferro. A partir daí, começou a famosa República Oligárquica. Atenção que essa é a queridinha das provas do Enem. Em 1894, foi eleito Paulista Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Até rimou. Assim deu-se início à República do Café com Leite, marcada por uma alternância no poder dividida entre duas oligarquias, Minas Gerais e São Paulo. Essa república funcionava como uma cadeia de sucessão programada, comandada pelas elites agrárias paulista e mineira, que se mantinham no poder graças a um esquema fraudulento, que também pressionava o eleitorado, permitindo que Minas Gerais e São Paulo quase sempre estivessem em frente à presidência da República. A política dos governadores, o voto de cabresto e o coronelismo marcaram de forma significativa esse importante período republicano. Assim, explodiu a Guerra dos Canudos e a Guerra do Contestado. Em paralelo, aconteciam diversas rebeliões urbanas, como a Revolta da Vacina e a Greve Geral de 1917. Também havia uma profunda indignação militar, demonstrada com a Revolta da Chibata, que lutava para acabar com os maus tratos aos marinheiros. No Rio de Janeiro, a Revolta dos 18 do Forte Copacabana marcava o início do Movimento Tenentista, uma resposta dos jovens oficiais do Exército ao fraudulento processo político brasileiro. Esses eventos refletiam o caos da segurança pública e a desordem do Estado. No ano de 1930, o Brasil vivia, além da crise econômica, uma grave crise política, marcada pela cisão oligárquica nas eleições presidenciais. É quando São Paulo e Minas não disputariam mais juntos essas eleições, e sim em lados opostos. Tcharam! Tudo isso acabou culminando na chamada Revolução de 30, ou golpe de 1930, como você preferir. Quando, mesmo derrotado nas eleições, Getúlio Vargas, apoiado pelos tenentes, derruba o governo de Washington Luiz e impede a posse de Júlio Prestes e assume a presidência do país. Dando início à Era Vargas. Serão 15 anos ininterruptos de governo de Getúlio Dornelis Vargas. Esse foi o fim da Primeira República e o começo de uma nova era. Ufa, quanta coisa aconteceu em apenas 41 anos, não é mesmo? Imagina aprender isso tudo sem o Descomplica. Cruzes! Nem precisa esquentar com isso. Clique no link da descrição e tenha acesso a esse mapa completo da Primeira República. Assim você pode estudar em casa no maior relax. Se inscreva no canal, siga o Descomplica em todas as redes sociais e fiquem ligados nos assuntos mais bombados do Enem. Curta nossos vídeos e não esqueça de compartilhar, hein? Esse vídeo não tem meme, mas pode fazer a alegria daquele brother que tá precisando de um gás nos estudos. Valeu, galera! Esse aqui foi showde, foi sensa, foi mara, foi duca! Até o próximo! Quer que eu desenhe?